Amigos da TV Sudeste, está no ar mais um Sala de Imprensa aqui na telinha da TV Sudeste. Estamos aqui com essa série especial que você já vem acompanhando há várias semanas, recebendo líderes, líderes partidários e pré-candidatos a prefeito de Guarapari. Lembrando que o nosso telefone já está aberto pelo WhatsApp, que é o 998619496. Você pode mandar a sua participação, que a nossa produção vai trazer a pergunta aqui para a gente. 998619496. Hoje nós estamos recebendo o presidente do PMDB de Guarapari, já foi o presidente da Câmara, já foi o vereador por vários mandatos, Marco Antônio Naderborges. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, boa noite telespectadores da TV Sudeste. Foi uma satisfação estarmos aqui nesta noite para conversarmos com a população de Guarapari e com os telespectadores dessa grande rede de televisão. Marquinhos, a família de vocês, vocês têm um berço político, não só dos Borges, mas também do Nader. Você nasceu dentro da política. É verdade. Meu nome completo é Marco Antônio Naderborges. Inclusive, nós temos um bairro aqui que tem o sobrenome do meu tio. É o nome do meu tio, Adalberto Simão Nader, que é irmão da minha mãe, falecido. Foi presidente da Câmara de Vitória, presidente da Assembleia, foi deputado federal. E teve meu tio, Adalberto Simão Nader, foi cinco vezes presidente da Câmara de Cariacica, governador atuante. E a nossa família, meu tio Solon, foi prefeito de Vitória, prefeito de Vila Velha. E eu e meus irmãos e meu pai, meu pai cinco vezes deputado, prefeito, presidente da Assembleia, assumiu o governo do Estado. A gente tem uma experiência boa. Até o irmão Sérgio brincava que no meu batismo, estava a cúpula do PMDB estadual. Deputado, na época, Agilano Dari, fundador do MDB no Espírito Santo. O senador Disseu Cardoso, o ex-governador Max Mauro, papai Solon, Adalberto e tal. E no meu batismo, eles brincaram que, ô, nós vamos ensinar o menino primeiro a falar MDB. Depois, papai. Era uma política sadia, existiam dois partidos políticos no Brasil, o MDB e a Arena. O MDB fazia oposição e lutava pela redemocratização do país. Aliás, a maior conquista política do país foi a redemocratização. Isso, o povo brasileiro deve ao MDB, ao PMDB, a esses grandes líderes nacionais, dos quais o meu pai é o fundador do MDB. Eu nunca mudei de partido, eu já tenho 39 anos no total, entre MDB e PMDB, com 18 anos acendei a ficha. MDB e PMDB, com 18 anos acendei a ficha. E estamos aí, presidindo o partido desde 1992, aqui em Guarapari, ajudando a manter a bandeira da democracia viva, a liberdade de imprensa, a liberdade das pessoas se expressarem, serem candidatas e de poder viver livre, sem serem impedidas do ir e vir. Marquinhos, você é o mais novo da família, né? Sim. O seu irmão Paulo, que foi prefeito, o Guinho, também falecido, que foi vereador de Vitória, o Sérgio, que foi deputado e hoje é conselheiro. Você foi presidente da Câmara, foi vereador, chegou a vez de você testar o seu nome para a prefeitura? É, veja bem, tem uma coisa interessante que é bom que a população reflita. Tem uma parte da população que não acompanhou porque não tinha idade. Hoje, quem está com 29 anos, nessa faixa, né, de 16 a 30 anos, na época que eu fui presidente da Câmara e vereador, eu tinha 12 anos, 11 anos. Então, ouviu alguma coisa falar e tal. Mas é importante colocar que eu fui o único nessa cidade de Guarapari que abdiquei do cargo de prefeito, quando então houve a renúncia, em 1996, da então prefeita, e depois, logo em seguida, a renúncia do vice-prefeito. Eu era presidente da Câmara, só eu assinar o livro, o termo de posse, colocar meu nome, e eu seria o prefeito de Guarapari por 11 meses e com direito a ser candidato a prefeito de novo. Naquela oportunidade, o meu irmão era deputado estadual e já vinha tentando ser prefeito. E meus irmãos se reuniram e me pediram, não, a chance é o mais velho, eu sou o caçula e tal. E nós sempre vivemos muito bem entre nós, os nossos pais sempre nos uniram bastante, e a consideração, o respeito. E eu, então, abdiquei do cargo para que o meu irmão pudesse ser candidato, foi candidato e veio a ganhar. Eu ganhei novamente para vereador, fui presidente da Câmara mais três vezes, Deus me abençoou, e os meus colegas de Câmara me confiaram essa honraria de dirigir a Câmara, o povo de ser vereador e os colegas de dirigir a Câmara. E eu acho que eu devo ter agradado, porque eles me reelegeram várias vezes em seguida, eu acho que eu os tratei bem. Aliás, a minha casa, minha mãe e meus pais, dos meus pais, minha mãe e meu pai, já falecidos hoje, o Paulo falecido, o Guim falecido, da nossa família, dos meus irmãos e meus pais, só tenho eu e o Sérgio. E eles me ensinaram, na vida, de uma maneira geral, a tratar bem as pessoas, respeitar a opinião das pessoas, nós somos iguais, todos nós temos qualidades e defeitos. Então, eu aprendi a olhar muito a qualidade das pessoas, deixar o defeito, porque eu também os tenho, e o único que não tem defeito é o nosso Salvador. Então, a gente tem que procurar, na convivência com o ser humano, na convivência com a sociedade, principalmente quem é homem puro, ter o carinho, ter a atenção, nem sempre você pode resolver as coisas, mas se você der a atenção, explicar o porquê, o sim e o porquê, o não, eu acho que você ganha confiança, e eu acho que eu fiz um bom papel, e isso me credencia, já pela experiência que tem, não só na Câmara Municipal, eu tive momentos de gestão, o último ano eu estive na Superintendência do Condessu, do Consórcio de Desenvolvimento Municipal da Região Sul, que envolve os cinco municípios aqui, vizinhos, Anchieta, Iconha, Piuma, Guarapari, Alfredo Chaves, eu já fui diretor-geral da Rádio Capixaba, durante alguns anos, tive uma experiência de oito anos, ao lado do meu saudoso pai, Hugo Boz, enquanto era presidente da Assembleia, e deputado estadual, que me deu uma bagagem bastante grande, e a nossa vivência, fui diretor-geral da Câmara por três anos, temos uma vivência no meio político, e é importante, quem queira ser alguma coisa em determinada área, ter a experiência naquela área, você não vai entregar o comando de um avião a quem nunca, não tem nem o brevê, quanto mais que nunca dirigiu um avião, pilotou um avião, então é preciso pessoas que tenham uma certa experiência, que tenham a influência no meio político, o respeito, a seriedade de conduzir, a maturidade, porque a idade traz a maturidade, as experiências que a gente tem na vida, nos traz uma maturidade, para lidar com as circunstâncias, saber lidar em momentos de crise, nos momentos bons, e no momento de crise, porque é muito fácil você governar com dinheiro, agora o difícil é você governar sem dinheiro, então existem os poderes constituídos no país, nós temos que ter harmonia com esses poderes, eu convivi muito bem com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a minha condução na Câmara, sempre havia a presença do governo, de deputados federais, senadores, desembargadores, a sociedade local, as entidades civis, a imprensa, então, eu tenho carinho especial, eles sabem disso, quanto o presidente da Câmara, até uma sala, até um espaço especial para a imprensa, eu construí, que é o espaço do São Ioiô, inaugurei, lá na Câmara, dou um tratamento especial, respeitando as diferenças, as opiniões, as críticas que são salutares, a única coisa que nós sempre conversávamos com vocês era para dar o espaço de resposta, se alguma crítica fosse feita de uma maneira que a gente entendesse que não nos agradava, mas quando a crítica é verdadeira, e muitas das críticas são verdadeiras e são construtivas, a gente tem que absorver, aprender e trabalhar para poder não errar mais. Marquinho, ainda falando um pouco da família de vocês, era uma família grande, mas que acabou sendo reduzida politicamente, e agora está surgindo uma nova, um novo nome, que é o nome de Rodrigo, que é seu sobrinho, como é que você vê a chegada dele na política e ter o sangue dos Borges? É, finalmente apareceu, porque eu tenho 12 sobrinhos, tenho advogados, tem advogadas, tem mulheres também, porque as mulheres também não são fáceis, hoje elas tomam conta de grande parte do mercado, e eu não tenho discriminação para esse lado, muito pelo contrário, eu sempre incentivei a candidatura das mulheres, as tratei bem, eu quando fui vereador e presidente da Câmara, nós tínhamos lá sempre três vereadoras no plenário, que o povo elegia, e elas podem falar por si mesma, a vereadora Paulina, que hoje é a vereadora, a Ângela, a Doris Mery, e tantas outras, e eu entendo que dentro da família, o Rodrigo, ele se desponta, é um advogado, preparado, conviveu muito com o meu pai, e com o pai dele, com o meu irmão, com o Júnior, fazendo política muito em Vitória, ajudando a construir o PMDB de Vitória, e eu acho que todos nós temos um dom, nós temos um objetivo de vida, nós temos uma missão nos dada pelo Criador, por Deus, e nós temos que exercer o nosso melhor. Eu incentivo o Rodrigo, o incentivo dos outros sobrinhos, a fazer o que eles melhor sabem fazer. Se tem a vontade, tem dom, tem talento, tem que saber que a vida pública é bastante ingrata, nós vivemos um momento de muita crise, ética, moral, financeira no país, de problemas de gestão, de credibilidade, então é de se louvar quem queira entrar na vida pública, que a sociedade não está muito satisfeita e com razão, mas só há uma forma de mudar, de transformar as coisas, é eleger o mundo novo, porque não vai cair do céu. Deus constituiu os homens aqui na Terra e os capacitou para solucionar os problemas. Aqueles que têm temor a Deus, certamente vão alcançar êxito nos seus objetivos e amenizar o problema da sociedade. Então, eu parabenizo o Rodrigo, vou aproveitar, porque quer se dedicar à causa do povo e servir a população, poderia ficar tranquilo lá, é um advogado preparado, o seu escritório, viver sua vida sossegada, mas tem muita gente que abre mão, às vezes, do seu conforto, para tentar melhorar a vida do próximo. E esse sempre foi o objetivo da minha família. Se você pegar a minha família, que todo mundo tem sobrenome, eu tenho Borges, mas você também tem o seu, cada um tem um sobrenome. É porque nós atingimos um destaque, as pessoas às vezes falam sempre daqueles que estão na mídia. E durante mais de 40 anos, nossos, meus tios, primos e pai, irmão, nós, eu mesmo, nós estivemos na mídia por ocuparmos o espaço público eleito pela sociedade. É bom que se coloque isso. Nada que nós tivemos tenha sido ganho pela ditadura. Não, nós ganhamos no voto. O povo votou, nós tivemos que corresponder a essa expectativa para serem eleitos novamente. Então, esse sempre foi o norte nosso. Nós queremos servir ao próximo, ajudar o que gostamos de fazer, o que gostamos da vida pública, entendemos a vida pública como transformação das coisas, como um meio de melhorar as coisas para a sociedade. E é isso que eu busco também. E estou pronto para dar contribuições mais altas à nossa sociedade de Guarapari. Papo, tá bom, mas nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo. Lembrando, se você quiser participar, você fica à vantagem para mandar o seu zap aí. 998619496. Nós estamos conversando aqui com o Marquinhos Borges, que é pré-candidato a prefeito de Guarapari.